Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui que é de um solvente de tinta, um tinerzinho básico aí. Eu tenho um agente, um produto químico que eu decidi fazer a avaliação. Na composição desse produto químico eu tenho chilenos, etanol, cetato de secvotilo, etilbenzeno, diacetona álcool, tolueno. Ok? Tenho esses agentes aqui. Eu vou pegar primeiro para os chilenos. Os chilenos, ele tem limite tanto TWA quanto STEL na CGH. Poxa, eu quero fazer um trabalho de prevenção. Eu sei que o chileno está na NR15. Eu sei. Mas eu sei que a CGH é mais preventiva, ela tem um limite mais atualizado. Então eu vou utilizar os limites da CGH aqui. Então, eu tenho aqui para o chileno um limite tanto TWA quanto STEL. O limite TWA dele é de 100 ppm e o STEL de 150 ppm. Ele está na fração vapor. O código do amostrador aqui que a gente utiliza é o T01, tanto por 2. E o código do laboratório é o A. Opa, beleza. Segundo a metodologia, a vazão mínima é 0,02 e a vazão máxima, 0,02. Vou mostrar para vocês como que a gente vai chegar nessa vazão calculada. Eu tenho aqui o volume mínimo de 2 litros e o volume máximo de 30 litros. E eu defini, o gestor de SESMIT me definiu para mim que, poxa, Leandro, eu quero que você coleta 6 horas, ok? Beleza, está definido, me pediu. Então, o que eu vou fazer? Então, a primeira coisa no meu plano de amostragem que eu tenho que coletar é, o que eu tenho que fazer é definir o tempo de amostragem. Então, eu defini 360 minutos aqui. Então, eu coloquei aqui 360 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou sempre tentar coletar o maior volume possível, maior volume possível dentro de um período de tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que vazão é igual a volume dividido pelo tempo. Então, vazão é volume dividido pelo tempo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 30 litros, eu posso coletar 30 litros de benzeno durante 360 minutos? Posso. É só utilizar uma vazão de 0,08 litros por minuto. Olha que ótimo, perfeito, tranquilo. Mas vocês vão ver por que eu não usei isso. Mas eu poderia aqui, já me calcule, eu vou usar o máximo volume possível. Eu sempre tento coletar o maior volume de ar possível em um determinado janela de tempo. Por quê? Porque aí eu tenho mais sensibilidade do método de análise, ok? Então, eu tenho com 360 minutos, eu coletando 30 litros, com a vazão de 0,08, eu vou precisar só de um amostrador, perfeito. Com um amostrador eu coleto. Por quê? 0,08 está dentro da faixa de vazão, que eu consigo trabalhar. 30 litros está ok. Então, 360 minutos está show de bola. Então, está lá. Belezinha. Vamos pegar aqui agora para o STEL. O STEL, o tempo de amostragem de STEL, quem está no método da Galafasta, está careca de saber. Tempo de amostragem STEL, 15 minutos. É uma média ponderada no tempo em 15 minutos. Aqui eu vou fazer o cálculo, na verdade, do volume. Por quê? Eu tenho que sempre tentar coletar o maior volume possível. Então, a dica que eu sempre dou para vocês, quando eu estou trabalhando com limites do tipo TWA, eu vou fazer o cálculo da vazão utilizando o maior volume possível. Geralmente, eu começo o meu processo de cálculo assim. Qual é a vazão que eu vou utilizar para coletar o maior volume possível? Isso para TWA. Quando é STEL, é inverso. É o contrário. Quer dizer, por quê? Eu sei que o tempo de amostragem é muito curto. Eu, geralmente, não vou conseguir chegar na faixa final dos volumes lá. Então, eu vou sempre utilizar o quê? Tentar utilizar a maior vazão possível para coletar o maior volume possível naquele intervalo de tempo. E aí, eu vou ver se é possível fazer isso. Então, em 15 minutos de amostragem, se eu utilizar uma vazão de 0,02, eu vou ter um volume adotado de 3 litros. Por quê? Vazão é igual a volume dividido pelo tempo. Então, o volume é vazão vezes o tempo. Então, 0,2 vezes 15 dá 3 litros. 3 litros está ok? Dentro da minha faixa de vazão, está. Eu ultrapassei o mínimo recomendado, que é de 2. Ele é 3. Então, eu coletei o máximo de ar possível naquele intervalo de tempo. São 3 litros, 15 minutos na maior vazão. Ficou claro até aqui? Eu, realmente, espero que vocês entendam isso daqui. Agora, vamos para um agentezinho aqui, que esse daqui começa a dar problema. Muita gente vai ter dúvida com esse agente, que é o etanol. O etanol, nós vamos fazer tanto TWA como mistel. Eu quero utilizar a CGH, porque a CGH faz a prevenção, mas eu tenho que fazer meu laudo de insalubridade também. Por que disso, Leandro? Se você olhar, e, de novo, quem está lá no Método da Galface tem acesso ao especialista da NR15. Quem está no nosso cumbo lá, comprou o especialista da NR15, vai ver. Na NR15, em seu anexo 11, está lá que o etanol é média ponderada no tempo e pronto, acabou. Então, eu preciso de ter, no meu laudo, eu tenho que ter a informação da coleta para a jornada de trabalho. Não importa, é o laudo de insalubridade. Porém, na CGH, para fazer prevenção, eu tenho só STEL. Então, é STEL e não TWA. Então, eu vou coletar os dois. Então, eu vou fazer meu plano de amostragem para os dois aqui. Então, vamos lá. O limite na NR15 é 780 ppm. Ele é um vapor. Ele é coletado em um T01 e o código A. A vazão mínima de coleta por etanol é 0,01. E a vazão máxima, 0,02. 0,02. A vazão adotada, vocês vão ver que vai ser 0,01. E eu tenho que ir lá, o volume mínimo é 0,01 litro e o volume máximo, 1 litro. É assim que se faz no plano de amostragem. Sacaram? Então, por exemplo, se você é um gestor, você quer garantir que a sua coleta seja bem feita. Você tenha um laudo de insalubridade bem feito, com conclusões assertivas. Você já parou para pensar qual seria o impacto disso aqui no preço? Se você deixa para muitas consultorias tomarem essa decisão, muitos deles sequer saberiam que eles teriam que fazer isso aqui que eu estou fazendo. Então, às vezes você ia chegar lá e falar assim, nossa, tem uma consultoria lá, cobrou caro demais. Aí você vai ver que ele está fazendo quatro amostras para etanol. Quatro, enquanto o outro está fazendo uma de 90 minutos. Será que esses 90 minutos são representativos da jornada? Eu daqui não tenho a capacidade de falar. Então, isso daqui, se você já entrega o plano de amostragem, pronto, acabou. Acabou a discussão. Todo mundo vai estar balizado mais ou menos nos mesmos valores.